E milhares de apoiadores de Alexei Navalny ignoraram os temores de prisão e se reuniram nesta sexta-feira para prestar as últimas homenagens durante o velório do opositor russo, que contou com a presença de embaixadores e figuras da oposição. O corpo do principal crítico do presidente Vladimir Putin foi brevemente exposto em uma igreja em Marino, um distrito no sudeste de Moscou, na presença dos familiares. Embaixadores dos Estados Unidos, Alemanha e França também compareceram à cerimônia, assim como importantes nomes da oposição russa. Ele foi um herói, o último herói de nossa pátria. Todos sabem disso, que ele foi um mártir, um santo mártir, quem veio hoje aqui pensa dessa forma. Me sinto triste e machucada. Pessoas como ele não deveriam morrer. Honesto, com princípios e disposto a se sacrificar. Ele foi até o final. Temos muito orgulho, porque ele era uma pessoa incrível. Após um rápido funeral, o caixão de Navalny foi transportado para o cemitério de Borizovo, cuja entrada foi bloqueada pela polícia russa. O opositor morreu inesperadamente há duas semanas numa severa prisão do Ártico Russo, em circunstâncias ainda não esclarecidas. O laudo pericial informou que o óbito se deu por causas naturais. Navalny tinha 47 anos e liderou importantes manifestações contra Putin ao longo da última década. O ativista sobreviveu por pouco a um envenenamento em 2020, o qual atribuía ao presidente russo. Navalny estava preso desde 2021 e cumpria 19 anos de reclusão após ser condenado por extremismo. Iúlia Navalnaia, viúva do opositor, afirmou que vai continuar a luta do marido. E aí, gostou desse conteúdo? Então dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal da PixTV e ative as notificações no sininho para não perder nenhum conteúdo.